Cadê o grapeador? Grapeador? Tem? Querem entregar depois, na quinta então? Alguém mais quer me entregar agora? Não, mas vocês me entregam na quinta então. Eu dou um estrelinho aqui para o Daniel, que me entregou no prato. Vai ganhar um estrelinho, Daniel, você. Fez tudinho? Ou está entregando? Fez por 53? 53? Vocês pensaram? Espero que vocês estejam fazendo esse negócio aí direito, viu gente? Porque eu não tive tempo de olhar as outras, mas eu vou olhar esse final de semana aí. O que é que eu vou fazer hoje? Hoje temos várias coisas a fazer, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí, que temos várias coisas a fazer. Deixa eu deixar isso aqui. Vamos lá. Vamos começar. Um, hum, 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 hum. O nosso objetivo de hoje é dar uma caracterização alternativa para os nossos espaços de debrange. Então, essa semana, deixa eu dar alguns avisos para vocês, essa semana nós vamos ter aula na terça e na quinta. Eu vou tentar dar uma palestra hoje, ou dar uma aula hoje, de modo que vocês vão entender. Eu vou estar dando uma palestra no seminário de análise, na próxima quinta, às três e meia. Eu convido vocês para vir, tá? Na sala 232, essa mesma sala aqui. Então, de fato, acho que com essa aula de hoje vocês vão entender tudo, ou quase tudo que está nessa palestra. Então, vamos ter aula terça e quinta nessa semana. E eu vou marcar uma aula para segunda-feira da semana que vem, tá? A aula na segunda. Que dia é segunda? 28, né? 28 do 10. Vou marcar uma aula para segunda-feira. Horário ainda indefinido. Eu vou ver com a sala aí na comissão de ensino. Vai ser ou 1 e meia, ou 3 e meia, ou 5 horas a aula, tá? 1 e meia... Alguém tem aula 1 e meia? Você tem aula de ADP? 1 e meia, é? É, eu vou ter que ver o horário ali com o ensino para ver. Mas, com a coisa, o vídeo está tranquilo, né? 3 e meia, tem uma aula. 3 e meia? Tá bom, vou ver a disponibilidade. Vou ver a disponibilidade com eles, então. E aí, vocês vão passar duas semanas sem aula, tá? Próxima aula vai ser na terça. Vou resumir a próxima terça, segunda, 28 do 10. Passa uma semana, fica o quê? Fica 4 de novembro. 11, 12 de novembro. E aí, continuamos. A gente vai fazer a aula 17 essa semana, 18 na quinta, 19 na segunda. E vamos ter duas semanas em novembro. Vou fazer mais seis aulas em duas semanas. Também vou estar viajando na última semana de novembro. A gente vai acabar o nosso curso aqui com 25 aulas. Na penúltima semana de novembro. Tá tranquilo? Esse é o nosso calendário. Então, vamos lá. O nosso objetivo de hoje é aprovar essa caracterização alternativa dos nossos espaços de The Branch. E eu queria que vocês tivessem pensado, e de fato vocês pensaram aqui, eu espero que a aula de auto-monitoria de vocês, vocês já estão treinando para ser monitores desse curso quando eu for dar de novo. vocês podem majorar as futuras mentes do amanhã que vão estar fazendo esse curso aqui, sofrendo nas mãos de vocês. Mas, nós vamos hoje, juntamente com o teorema da aula passada, né? Então, o teorema da aula passada, a gente viu, a gente viu que esse conjunto aqui, ele é, o teorema que a gente provou foi o seguinte, né? Que as nossas bases ortogonais, o espaço de The Branch. Se eu pegar um espaço de The Branch de H de E, e pegar a Φ, uma função fase, né? Se eu considerar os TNs, o conjunto dos TNs pertencentes aos reais, tais que Φ de TN, congruente a um alfa módulo π, né? A gente viu que esse conjunto aqui, o conjunto formado pelas funções K de TN ponto sobre E de TN barra, se não me engano, esse conjunto aqui, ele é a precisa desse barra aqui, né? E de TN, esse aqui é é um conjunto ortogonal. E ele é quase uma base. Ele é quase uma base. Vamos botar aqui, quase sempre. Ele é uma base. O único caso onde ele não é uma base é quando essa função especial aqui, né? E de Z elevado a I alfa é de Z menos E elevado a menos I alfa é estrela de Z. Essa é a única função que é ortogonal a esse meu conjunto aqui, gama. Tá? Ou seja, se essa função aqui não estiver no meu conjunto, no meu espaço de branche, então o gama vai ser uma base. Né? Se essa função aqui estiver no meu espaço de branche, então o gama mais ela vai ser uma base. Tá? Então a gente tem essa forma. Se esta função não pertence, eu posso expandir então qualquer função, a norma de F é quadrado, vai ser então a soma dos F de TN quadrado sobre K de TNTN. Isso aqui vem só da expansão nessa base ortogonal aqui. Não é ortonormal, você tem que normalizar e aqui fica exatamente o normal quadrado de cada um desses caras aqui. Tá legal? Então tem essa fórmula aqui bacana. É a nossa versão aqui da identidade de Blancherel, talvez, se você quisesse. Né? Então esse aqui foi o nosso teorema da aula passada. Muito bacana. Juntamente com o teorema da aula de hoje, eu diria que são os teoremas, digamos, mais importantes desse capítulo 2. Isso vai juntar aí com vários teoremas legais do capítulo 1, teorema de Krah, inclusive. Espero que vocês estejam aprendendo bastante análise nesse semestre. O que a gente vai fazer hoje? hoje a gente vai dar uma caracterização alternativa para esse espaço de Debranche no sentido de que para muitas aplicações é conveniente eu encontrar a motivação para o que eu vou fazer hoje é o seguinte. Às vezes você começa com uma certa medida em R. E você quer, você começa com um certo L2 digamos aqui, com um certo L2 de R com respeito a uma certa medida de Mi. E você gostaria de saber se por um acaso esse L2 essas funções aqui L2 de R e de Mi isso aqui é uma coisa isométrica a algum espaço de Debranche. Então se eu considero o meu problema que eu estou querendo considerar é que se eu considerar o conjunto das funções F de C em C inteiras digamos assim com sei lá tipo exponencial menor ou igual do que tal tal que integral de F de X ao quadrado de T Mi de X é menor do que infinito tá? Se esse negócio aqui é um espaço de Debranche H de E para algum E certo? Você encontra muitas vezes a gente vai encontrar mas onde o E não necessariamente é pontualmente igual ao De Mi de X o E de X elevado a menos 2 então a gente vai às vezes encontrar identidades do tipo a gente vai encontrar às vezes identidades do tipo integral de menos infinito até infinito de F de X ao quadrado De Mi de X igual para todas as funções nesse espaço isso aqui vai ser igual a alguma coisa desse tipo vai encontrar um espaço E tal que para toda função F no seu espaço essa identidade aqui vai valer onde esse cara aqui não é necessariamente igual a esse pontualmente isso aqui já claramente você pode fazer por exemplo no espaço de Peluina se você quiser fazer no espaço de Peluina as funções de tipo exponencial sei lá menos pi pi a função que a transformada de Fourier tem um espaço compacto igual a 1 se você quisesse pegar para toda a função no espaço de Peluina se você fizer não, deixa eu fazer esse exemplo depois não vou perder meu tempo aqui tá vamos ver mais ou menos como é que eu quero fazer isso esses problemas são elevados para fazer agora esses 50, 51, 52, 53 são problemas ao meu ver chaves aqui vamos relembrar eles vou botar eles como lemas na aula de hoje o problema 50 é exatamente a caracterização que a gente vai querer então vamos lá o problema 50 é o seguinte para cada espaço H de E então vamos lá seja vou deixar aqui anotado H de E o meu H de E espaço de Debranche então vale as seguintes propriedades legal toda vez que vamos lá se F pertencente ao H de E tem um zero W que não pertence aos reais isso aqui implica que a função F de Z sobre Z menos W barra Z menos W pertence ao H de E e tem a mesma norma propriedade H2 que para qualquer W não pertencente aos reais o funcional que mapeia F na avaliação F de W é um funcional linear contínuo em H de E e a minha propriedade H3 é que toda vez se F pertence ao H de E isso aqui implica que a função F estrela de Z pertence ao H de E e vale e tem a mesma norma tá então essas são essa vai ser minha caracterização alternativa para um espaço de Debranche toda vez que eu tiver um espaço que satisfaz essas três propriedades na verdade isso aqui se vocês olharem em alguns lugares em alguns papers antigos do Debranche na verdade isso aqui tá como a definição do espaço o espaço de Debranche é um espaço onde toda vez que a função o espaço é um espaço de riba toda vez que a função tá no espaço e tem um zero então essa função aqui tá no espaço e tem a mesma norma o funcional de avaliação é um funcional contínuo tá tudo W não real na verdade o espaço de Debranche o funcional de avaliação vai ser contínuo inclusive por W reais e toda vez que a F tá no espaço e a F estrela tá no espaço tem a mesma norma essas três condições aqui vão garantir a tua existência dessa dessa E então vamos fazer primeiro o contrário né se você começa com um espaço de Debranche H de E é claro que essas três propriedades aqui valem esse exercício todo mundo deve ter feito é bem fácil né toda vez que tiver um zero você pode fatorar o zero essa função aqui não muda o tipo limitado nem nada e na reta obviamente o Z menos W barra é o mesmo modo do Z menos W então a gente tem a mesma norma já que o W não é real não tem problema nenhum o funcional de avaliação é contínuo pra todo W em particular pra W não real e é claro que se F tem H de F tem H de E para a própria definição tem esse que basicamente segue das definições do mesmo espaço H de E o negócio é provar a recíproca que a gente vai provar hoje né nosso lema 2 era o problema 51 vamos botar aqui no quadro aqui meu problema 51 é o seguinte seja H de E um espaço de Debranche de novo né H de E espaço de Debranche e aí eu defino a minha função L de WZ como sendo 2Pi W barra menos Z K de WZ e mostrar que essa L de WZ satisfaz a seguinte identidade L de WZ igual a L de alfa de Z vezes L de W alfa sobre L de alfa alfa mais L de alfa barra Z L de W alfa barra tudo trocado pelo alfa isso para cada alfa não real para cada alfa não real prova que essa identidade aqui vale imagino também que todo mundo tenha feito esse exercício é só você pegar a sua expressão para o K e abrir né em termos de E de A ou B ou de E E estrela e fazer um monte de conta que vai cortar tudo e você vai encontrar essa identidade bem bonitinho legal agora a dificuldade realmente nesses quatro exercícios que eu passei para vocês começa nos problemas 52 e 53 tá que a meu ver são realmente problemas chave nesse livro e se eu fosse o autor desse livro eu jamais deixaria esse problema como exercício porque esse aqui é ponto 53 em particular é essencial para a teoria e ele não faz e eu achei absolutamente não trivial esse problema então ponto 52 e 53 é o seguinte vamos fazer o seguinte deixa eu anotar para vocês as características que eu quero nos pontos 52 e 53 você vai provar o seguinte seja agora você não está mais no espaço de Debranjo de H de E certo? você não está mais você começa com a função K de WZ essa função então vamos lá para cada W complexo que não está nos reais né essa função Z que vai no K de WZ é uma função inteira que satisfaz o que? tal que valem as seguintes propriedades vamos lá vou botar a primeira aqui a primeira é que K barra de Z W é igual ao K de WZ tá? aqui para quaisquer WZ ser não reais porque a princípio essa função K só está definida quando W não é real é que eu defino a função K de WZ tá? vamos supor que isso aqui vale vamos supor que K de W W é maior do que zero tá? é vamos assumir que 3 que L de WZ definida como isso aqui né 2Pi W barra menos Z K de WZ satisfaz satisfaz essa identidade estrela para algum alfa pertencente a C barra R algum alfa não real tá? e nós vamos assumir a propriedade 4 aqui que essa K tem uma inversão que essa K de W zero barra Z é igual ao K de W zero Z barra barra para algum W zero também complexo não isso assuma isso daí então na verdade na verdade então a conclusão é o seguinte então existem funções A e B que são funções reais inteiras é tais que K de WZ é igual a nossa querida B de Z A de W barra menos A de Z B de W barra sobre Pi C menos W barra e a função E de Z definida como A de Z menos IB de Z satisfaz é uma função Hermit-Biller satisfaz E de Z estrela de Z menor do que E de Z para qualquer Z no semiplano superior ou seja existe uma função E de Z dada por A de Z menos IBZ de forma que essa função K que será o núcleo reprodutor é dada por isso daqui portanto se você considerar o espaço essa função existe essa função E essa função Hermit-Biller se você considerar o espaço de Debrange H de E esse K dado ali vai ser de fato o núcleo reprodutor e esse cara aqui é que vai gerar o teu espaço que é isométrico se você começar com um H que satisfaz essas três propriedades é a mesma coisa que é a real inteira muito bem com isso em mãos quer dizer eu estou combinando aqui os problemas 51 e 52 o problema o problema desculpa os problemas 52 e 53 o problema 52 ele dá todas essas informações dá 1 dá 2 e dá 3 mas não dá 4 sem 4 você não pode escolher o A e B reais inteiros você vai ter que escolher o A e B de modo que ele satisfaz outra relação o que ele disse é que com mais informação 4 aqui para algum W0 você consegue de fato o A e B está com isso aqui vira Hermit Biele bem se vocês pensaram bastante nesses problemas aí eu não quero estragar a diversão de vocês e dizer qual é a escolha do espaço do E mas a gente vai fazer isso aqui essencialmente na aula de hoje vamos vamos então provar o teorema eu vou essencialmente resolver o problema 53 e a gente vai resolver pelo menos parte dele depois a gente vai vou estragar um pouquinho da diversão de vocês para quem não tiver feito o exercício então o teorema da aula de hoje é o seguinte vamos lá caracterizando caracterização alternativa né nossa caracterização é a caracterização alternativa para o nosso espaço H de E é o seguinte seja H seja H um espaço de Hilbert de funções inteiras seja H um espaço de Hilbert de funções inteiras que satisfaz as condições H1 a hipótese H2 e a hipótese H3 e que é não trivial não trivial no sentido de que possui elementos que não são zero ou seja esse H aqui é diferente da função zero sozinho então a conclusão disso aqui é o seguinte então H é igual isometricamente a um espaço de Debranjo HE para alguma para alguma E de C em C Hermit-Biller né todo espaço de Hilbert de funções inteiras satisfaz propriedades H1 H2 H3 é um espaço de Debranjo é isométrico é igual como conjunto e o produto interno é igual a um espaço de Debranjo H de E para alguma função é de Hermit-Biller vamos lá nós vamos assumir primeiro que a gente sabe o lema 1 lema 2 e lema 3 no meio da prova a gente vai provar eu vou parar a prova para a gente provar o lema 3 mas vou admitir que o lema 1 vocês já fizeram pode admitir que o lema 2 vocês já fizeram também tá legal? e aí eu dou umas ideias se eu não conseguir concluir a prova do lema 3 eu dou pelo menos umas ideias para vocês acabarem em casa bem, o primeiro passo da prova aqui é o seguinte o primeiro passo da prova é você usar essa condição H2 e dizer o seguinte começa agora no espaço de Hilbert teu H não é mais o H de E é só um H espaço de Hilbert mas está no espaço de Hilbert onde para todo W não real o funcional que manda F no F de W é um funcional linear contínuo nesse teu espaço de Hilbert certo? então pela propriedade H2 por H2 como esse funcional de avaliação é funcional contínuo você vai evocar o teorema da representação de RIS e dizer que todo funcional contínuo no espaço de Hilbert é dado pelo produto interno com algum elemento do espaço por H2 e pelo teorema da representação de RIS para cada W complexo não real existe uma função inteira Z K de WZ que está no teu espaço H tal que F de W seja igual ao produto interno de F com K de W produto interno aqui no teu espaço de Hilbert quando eu botar o produto interno aqui é o produto interno do espaço de Hilbert começa obviamente com o espaço de Hilbert beleza então essa minha K já defini para todo W não real uma K uma função inteira essa K é obviamente a K que você vai ter que provar algumas dessas propriedades aqui tá então vamos provar que essa K satisfaz essas propriedades aqui 1, 2, 3, 4 então vamos vamos como é que a gente vai ver isso daqui vamos botar provemos aqui K de WZ verifica propriedades de 1 a 4 do lema 3 primeiro vamos provar 1 vamos provar 1 quem é K de WZ K de WZ é igual a K de W vai lá WZ não tome WZ tome WZ reais complexos não reais tome WZ complexos não sejam reais então K de WZ vai ser igual a produto interno de K K de W escalar K de Z de Z ponto qualquer função escalar K de Z ponto dá o valor dessa função Z essa função K de W ponto é uma função do espaço H então quando eu fizer o produto interno com a função K de Z ponto isso aqui dá o K de WZ todo mundo de acordo? beleza então se eu passar o produto interno aqui se eu passar o barra aqui isso aqui é igual ao barra aqui passar o barra produto interno no espaço de Hibre por definição essa forma aqui ela inverte né então isso aqui fica K de Z ponto K de W ponto isso aqui dá igual a a de Z W isso é a propriedade de 1 tá legal? tá claro isso? não usei nada mais do que a própria definição do K e a propriedade que o produto interno aqui é SESC linear nesse sentido aqui conjugação aí passa pra dentro trocando os elementos beleza qual seria a outra propriedade que a gente vai provar? 2 K de W W ser maior do que 0 K de W de novo isso aqui pra todo W complexo não real né o W complexo não real então de novo você começa com C de W um cara que é complexo não real o K de W a gente já viu que é igual ao produto interno de K de W ponto com ela mesma né então a única forma do K de W ser 0 se o K de W for 0 isso aqui vale-se somente se essa função K de W ponto for identificamente nula K de W for 0 mas o K de W sendo 0 ou seja K de W sendo 0 implica que o K de W ponto é 0 isso aqui implica que a F de W que é igual a F escalar com K de W ponto isso aqui vai ser 0 pra qualquer F no teu espaço de Hilbert ou seja a F vai ter todo mundo do espaço de Hilbert vai ter que ter um 0 nesse ponto W tá mas agora você vai aqui na propriedade 1 né por H1 por H1 essa função aqui F de Z Z menos W barra toda F tem um 0 no W ou seja então essa função aqui continua no espaço mas isso aí se eu decompuser essa função aqui como sendo F de Z mais F de Z sobre Z menos W aqui eu tenho que botar alguma coisa aqui né vai ficar Z menos WZ W barra menos W se eu escrever essa função assim então essa função tá no espaço essa função tá no espaço isso aqui é não nulo W menos W barra porque o W não é real então isso aqui implica que essa função aqui tá no espaço isso aqui implica que F de Z sobre Z menos W pertence ao H né por H1 essa função tá no H como essa função tá no H essa função aqui vai tá no H mas se ela tá no H ela tem um 0 em W e aí tu sai fazendo esse argumento indutivamente tu conclui que F de Z sobre Z menos W elevado a N pertence a H pra qualquer N natural ou seja F tem uma raiz em W de ordem infinita então essa F tem que ser 0 pela expansão de Taylor ao redor do H como F é analítica né como F é inteira isso aqui implica que a F tem que ser identificamente nulo só tu fazer a expansão de Taylor ao redor do ponto W tá mas isso é um absurdo contradição contradição por quê? porque tu tá assumindo que o teu espaço é não trivial o que a gente provou aqui foi que se o K de W for 0 você vira tal que K de W se você começa com K de W igual a 0 você chega que toda F no espaço é nulo é uma contradição então nenhum K de W pode ser 0 portanto K de W é sempre maior do que Z pra todo W não real não real então vai 1 e vai 2 tá agora vamos provar essa estrelinha aqui pro W vamos provar a estrelinha pro W vai 1 vai 2 vamos provar 3 mas de provar 3 talvez seja melhor a gente provar ah talvez seja melhor a gente provar esse 4 aqui deixa eu pensar tanto faz né então vamos só agora pra observar o seguinte deixa eu provar o 4 primeiro deixa eu provar o 4 na verdade eu vou provar que 4 vale pra não só pra aqui eu só pensava que vale isso pra algum W0 tá mas vou provar aqui que vale pra todo W0 que não é real que essa identidade aqui vale a gente vai usar o seguinte pela propriedade aqui H3 a F estrela tá no espaço e preserva a norma certo? a F estrela tá no espaço e preserva a norma ou seja a norma de F estrela no teu espaço H é igual a norma de F no teu espaço H norma quadrada se você quiser como eu tenho uma se isso aqui preserva a norma eu tenho aqui uma identidade de polarização eu afirmo pra vocês que isso aqui implica né que o produto interno de F estrela G vamos botar assim seria igual ao vamos ver F G estrela talvez talvez um barra aqui vamos ver se vamos ver o que a gente chega com isso aqui ou F que isso aqui vai valer que F estrela G estrela vai ser igual a F G tá firme porque isso aqui vai valer como é que a gente conclui sempre toda vez que a gente tem uma identidade entre as normas a gente pode polarizar e encontrar uma identidade pro produto interno como é que a gente faz isso em vez de apagar os lemas aqui deixa eu apagar aqui desde o começo vamos ver se vocês concordam comigo então toda vez então o truque aqui é só pegar F F estrela mais G estrela se eu pegar F estrela mais G estrela pegar F estrela mais G estrela vamos começar assim que eu não sei onde é que a gente vai parar isso daqui é vamos lá isso aqui por um lado eu sei que isso aqui é igual a F mais G F mais G certo? então se eu abrir esses dois aqui nesse caso aqui eu fico com F F aí vamos lá F G mais G F mais G G tá? esse de cima mesma coisa F estrela F estrela F estrela G mais G estrela F estrela mais G estrela G estrela tá? como isso aqui é igual você chega à conclusão de que esse cara cancela com esse esse cara cancela com esse e esse cara é igual a esse tá? mas o que o truque é você fazer com mais ou menos I se eu fizer aqui com botar um F mais I G não se eu começar aqui com F mais I G começa aqui embaixo com F mais I G e passar o barra neles o barra neles vai ficar o que? vai ficar F estrela vai ficar menos I agora I G estrela e aqui vai ficar F menos I G estrela esse cara é igual a F F mais F G se I vai sair aqui com menos I né? F G F vai sair com I né? e o outro vai sair I G com I G de fato vai sair I vezes barra vai sair 1 não tem problema é aqui em cima ficou F estrela F estrela F estrela G esse menos I saiu com I mais I G estrela com F menos I e no final G estrela G estrela tá? e aí você conclui que então você tem essa primeira identidade que esse negócio aqui é igual a esse tá? então daqui você conclui que deixa eu só anotar aqui I F estrela G estrela menos I G estrela F estrela é igual a menos I F G mais I G F tá? agora vamos fazer a mesma brincadeira só que ao invés do I eu pego a menos I vou botar em verdinho aqui tá? se eu botasse menos I aqui menos I aqui em cima ficaria se eu passasse o estrela em todo mundo ficaria mais I e mais I né? aqui ficaria F F no final ficaria GG aí aqui ficaria esse menos I sairia com mais I aqui ficaria menos I e aqui em cima é F estrela F estrela G estrela G estrela F com mais I ficaria menos I e aqui ficaria mais I né? quer dizer na verdade eu estou a ser a mesma coisa né? então na verdade eu não queria fazer isso aqui não eu queria fazer agora sem o I e a identidade que eu tinha normal a primeira identidade que eu tinha quando eu escrevi sem o I esqueça aqui que eu acabei de falar acabei de falar falei besteira quer dizer falei uma coisa que é certa mas inútil a primeira identidade que a gente tinha era isso aqui né? que é F estrela G estrela mais G estrela F estrela era igual a FG mais GF né? o que eu faço é pegar a primeira identidade que eu tinha e multiplicar todo mundo por I tá? multiplicar por I por I por I por I e aí eu só 1 divido por 2 quando eu só 1 divido por 2 aí você obtém a sua identidade polarização né? que fica é F estrela G estrela fica sendo igual a a GF né? o que foi que eu obtive aqui? se pode ser G estrela da passão conjugada fica F estrela G estrela mais menos F estrela G estrela V se cancela é é então chega nisso né? tá certo? chega exatamente nisso tá? que F estrela G estrela é igual a GF só somando quando eu somo esse cara que a sala com esse esse cara que a sala com esse divido por 2I tudo bem é exatamente isso que eu preciso não somei deu isso daí é então vamos lá portanto se W e Z são números complexos que não são reais W e Z são complexos que não são reais o que é que eu quero analisar? eu quero analisar quem é o W o K W zero Z barra barra né? o que é que eu quero fazer aqui? vamos lá F estrela de W vamos tentar usar isso daqui F estrela de W é igual a vamos começar com F de W vamos começar com F de W F de W é igual a F convolução ou escalar com K de W ponto K de W Z vou botar aqui tá? agora K de W Z isso aqui se eu quiser usar essa propriedade eu tenho que passar o estrela e trocar se eu passo o estrela e troco isso aqui fica igual a K W Z barra barra que é o estrela né? escalar com F barra o que é que eu faço agora? eu posso trocar aqui posso trocar essas duas funções aqui se eu botar o barra pra fora só fiz trocar as duas funções de lado botei o barra pra fora certo? muito bem muito bem muito bem deixa eu agora botar W barra aqui fora deixa eu trocar aqui por W barra vou botar W barra aqui vou botar W barra aqui vou botar W barra aqui é bem, mas nesse produto interno com respeito a conjugação eu posso botar essa barra pra dentro F ficaria K de W barra Z não, mas isso aí eu já sabia que eu podia fazer o que é que eu quero provar? K dá um minuto F de W barra igual aquilo ali eu troco o que é que eu quero fazer? na verdade eu tô F F de W barra isso daqui tá 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 pra eu trocar isso daqui deixa eu só fazer por outro lado F F de W barra é igual a F F estrela de W barra né isso daqui dá igual ao F estrela escalar K de W Z barra esse cara aqui dentro é o F estrela de W agora eu vou passar a estrela nos dois se eu passar a estrela o que é que eu tenho que fazer? quer dizer F estrela de W estrela G F que é igual a F G barra né passar a estrela nos dois eu tenho que passar a barra então isso aqui vai ficar igual a F K de W Z barra barra que é o K estrela né e a barra fora vai cancelar com essa primeira barra aqui e pronto é isso aí que eu quero né então esse esse cara aqui é igual a esse que é igual a esse que é igual a esse que é igual a esse isso aqui vale pra toda F né como isso aqui vale pra toda F pra qualquer F pertencente ao teu espaço de Debranche isso aqui vai me implicar que o K de W Z que essa função aqui tem que ser a mesma né essa função aqui é a mesma K de W Z barra barra uma função de Z que é a propriedade 4 ou seja na verdade não só a gente provou que isso aqui vale pra um W0 mas a gente provou que vale pra todo W no semiplano superior muito bem o que nos leva então a provar vamos provar a propriedade 3 agora vamos provar a propriedade 3 3 a gente poder usar o nosso lema final como é que eu provo a propriedade 3 e o lance aqui é provar o seguinte deixa eu ver o que eu tenho que fazer é o seguinte vamos provar que isso aqui blá 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 satisfaz pra algum alfa na verdade a gente vai provar de novo que isso aqui vale pra todo alfa pra todo alfa não zero tá então o que eu quero provar é o seguinte aqui eu vou ter que usar de novo a identidade de polarização mas vamos começar vamos começar então vamos lá seja alfa um cara no semi alfa um cara complexo não real se você observar essa função aqui Z que mapeia em K de WZ K de alfa Z K de K de alfa alfa a gente já viu que não é zero tá então isso aqui é bem definido quando eu essa função aqui pertence ao teu espaço pertence ao teu espaço H né e o que mais ela tem uma raiz é quando eu boto o Z igual a alfa quando eu boto o Z igual a alfa isso aqui dá um zero certo como Z igual a alfa é um zero você tem que essa função aqui G de Z isso aqui implica que G de Z igual a essa função aqui é K de WZ menos K de alfa Z K de W alfa sobre K de alfa alfa Z menos alfa barra sobre Z menos alfa essa função aqui está no teu espaço pela propriedade H1 se a função está no teu espaço tem a mesma norma tá se a função no teu espaço tem a mesma norma agora observe que essa função aqui que G de alfa barra é zero observe que essa função se anula no alfa barra tá então vamos lá agora vamos fazer vamos fazer a mesma ideia que a gente fez com essa identidade de polarização aqui sendo que para a primeira por H1 a gente sabe que se eu pegar uma função F de Z que se anula em alfa essa função aqui essa função aqui ela tem a mesma norma do que a função F para essa função F que se anula em alfa tá então de novo mesma coisa que a gente fez aqui se F e G se anulam em alfa você faz o mesmo truque que a gente fez aqui com F mais G sendo que agora a operação estrela na verdade é multiplicar por esse Z menos alfa barra sobre Z menos alfa certo essa operação estrela que fez aqui você trocar fez aqui você trocar o geral a identidade de polarização ela fica com FG FG mas aqui você tinha essa estrela ele trocou aqui o I com menos I mas aqui nesse caso você não vai ter e você vai ficar se FG sendo anula em alfa isso aqui implica a mesma identidade de polarização isso aqui vai te implicar que é F de Z Z menos alfa sobre Z menos alfa barra escalar com G vai ser igual a F escalar G de Z Z menos alfa Z menos alfa barra estou certo isso ou melhor a gente fazer isso aqui FG Z menos alfa Z menos alfa barra não é isso aqui mesmo tá isso daqui mesmo aí de novo é só você começar com F F vezes Z menos alfa Z menos alfa barra FZ menos alfa Z menos alfa barra igual a FG F mais G F mais G abre tudo faz com 1 e faz com I soma G por 2 você vai encontrar essa identidade aqui você pode passar esse cara aqui pra esse lado sem problema uma vez você sabe isso então você volta pra cá isso aqui vale pra qual isso que é F e G que se anulam em alfa você tem uma G aqui que se anula em alfa barra então vamos lá seja agora F que se anula em alfa barra F que se anula em alfa barra aí o que é que eu quero fazer quando você pegar quando você pegar o que é que eu quero fazer na verdade na verdade na verdade eu falei bobagem não é que isso aqui que você vai encontrar não você vai encontrar essa identidade de polarização que você vai encontrar é o seguinte F de Z Z menos alfa barra G de Z menos alfa Z menos alfa barra isso aqui é que vai ser igual a FG tá desculpe tá isso aqui que você vai encontrar né porque esses dois casos vão estar do mesmo lado ali FG essa identidade de polarização que você vai encontrar agora você começa então fazendo o que é que eu quero fazer aqui F1F se anula em alfa barra vamos lá vou começar avaliando isso daqui F do T T menos alfa T menos alfa barra se eu quiser botar o meu só pra ficar o Z ali né se você olhar essa função fizer o produto interno dela com essa daqui K WZ menos K de alfa Z W alfa barra se você fizer isso aqui quanto é que dá? o alfa tá fixo o W tá fixo tá então isso aqui é simplesmente a F escalar um K de WZ e a F escalar um K de alfa Z multiplicado por uma constante né então vamos lá então essa primeira aqui dá o valor dessa função no ponto W dá F de W W menos alfa W menos alfa barra tá e a segunda dá o F esse valor dessa função no ponto alfa mas no ponto alfa essa função aqui é zero então isso aqui dá só isso daí isso aqui é pela identidade do isso aqui é pelo reproducing care pelo núcleo reprodutor tá pela própria definição do núcleo reprodutor é mas vamos lá agora essa função aqui ela ela essa função aqui se anula em alfa certo e essa função aqui se anula em alfa se você tiver duas funções que se anula em alfa produto interno delas F com G é o produto interno das duas multiplicado por esse fator aqui 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 eu fiz alguma coisa errada né ações se anulam em alfa aqui tá o contrário tá eu deveria multiplicar por esse cara aqui que é essa função que tá no espaço então se as duas funções se anulam em alfa eu posso multiplicar as duas por G menos alfa barra sobre G menos alfa que dá o mesmo produto interno eu vou fazer isso aqui com essas duas funções que se anulam em alfa tá se a função se anula em alfa se a função se anula em alfa isso aqui dá então igual a isso aqui é pela polarização isso aqui dá igual ao produto interno dessa função multiplicada por esse fator e agora vai só eliminar vai ficar só F de Z e essa função aqui multiplicada pelo Z menos alfa barra sobre Z menos alfa que dá o que eu chamei de G tá legal então começa com isso daqui por outro lado esse mesmo F de W W menos alfa W menos alfa barra isso aqui é igual a alguma outra coisa o que eu acho que isso aqui é igual a vocês isso aqui é igual a um F escalar função K de WT menos K de alfa barra T essa função vezes a constante o truque aqui é você primeiro olhar isso aqui como função de Z Z, Z, Z e concluir que isso aqui é igual a isso e agora para essa segunda linha você considera isso aqui como uma constante e faz só F de W escalar com alguma coisa então F escalar com K de WT dá F de W tá isso aqui é uma constante isso aqui é uma constante vai sair da segunda entrada do produto interno como conjugada vai sair W menos alfa W menos alfa barra vai sair exatamente isso aqui né e essa primeira aqui você bota esse cara aqui para ajustar quer dizer isso aqui fica F de W com o primeiro e com o segundo ficaria F de F de W vezes esse esse segundo ficaria F de alfa barra né mas o F de alfa barra é zero tá isso aqui é F de alfa barra que é zero então tá aí você subtrai esse termo aqui exatamente porque para você multiplicar por W barra menos alfa não, na verdade isso aqui você nem precisa você só bota esse termo aqui de bobeira aqui dá exatamente esse cara sai que é uma constante fica só F de W o F de alfa barra é zero tá então isso aqui é igual a isso igual a isso aqui igual a isso aqui igual a isso como isso vale para toda F então você tem aqui essa identidade aqui essa identidade aqui é que é a identidade importante para a gente tá como isso vale para toda F no espaço que se anula em alfa barra tá eu quero concluir que essa função G é igual a essa eu quero concluir se isso aqui valesse para toda F no espaço beleza toda F no espaço isso aqui é igualdade então essa função tem que ser igual a essa mas isso aqui não vale para toda F no espaço isso aqui vale para toda F que se anula em alfa barra tá mas essa G também se anula em alfa barra essa G se anula em alfa barra e essa função aqui se anula em alfa barra aí você botou essa diferença aqui para essa função aqui se anular em alfa barra quando você bota aqui quando você bota aqui no lugar do T é alfa barra isso aqui cancela fica W alfa barra W alfa barra então essa função se anula em alfa barra também então como essa função se anula em alfa barra e essa função se anula em alfa barra você poderia fazer a diferença entre elas duas nós chamamos essa função aqui de G1 né então você sabe que FG é igual a FG1 para toda F que se anula em alfa barra em particular você pode tomar F com G menos G1 então G menos G1 com G menos G1 dá igual a G menos G1 com G G menos G menos G1 com G1 ora, mas para toda F se anula em alfa barra em particular G menos G1 FG é igual a FG1 então isso aqui dá zero a única forma de G menos G1 produto interno dá zero é que a G seja igual a G1 tá? então isso aqui implica que a G é igual a G1 em particular esse troço aqui é igual a essa função aqui aqui eu botei T mas na verdade eu estou usando o Z sempre né minhas notas eu botei T A de W, Z tá legal? então dá aí é, vamos lá você fica com a seguinte identidade vamos, deixa eu só escrever aqui a identidade fica K de W, Z menos aí fica K de alfa, Z K de W, alfa sobre K de alfa, alfa isso vezes Z menos alfa barra sobre Z menos alfa isso aqui fica igual aquele outro negócio lá K de W, Z menos alfa barra, né K de alfa barra, Z K de W, alfa barra sobre K de alfa barra, alfa barra isso multiplicado por W barra menos alfa barra sobre W barra menos alfa isso e eu afirmo pra vocês que isso aqui é equivalente a identidade estrela, tá se você pegar L se você pegar essa L aqui definido como 2PiW barra menos Z K de W, Z jogar essa fórmula e abrir você vai ver que essa fórmula aqui vai dar exatamente o equivalente a essa identidade aqui pra cá tá, não vou fazer essa conta isso aqui é só mecânico tá, você pode checar em casa então a gente acabou provando essa condição aqui que vale 3 na verdade satisfaz isso aqui pra qualquer alfa não é só pra só pra essa alfa que satisfaz isso aqui pra algum alfa satisfaz pra todo alfa na verdade eu estou falando que isso aqui satisfaz pra todo alfa pra todo W0 que vale essas coisas aqui é tudo bem então vamos usar o lema pra concluir e depois a gente volta e prova o lema tá então pelo lema 3 pelo lema 3 existem alfa A e B né funções inteiras reais inteiras tais que a função E de Z igual a A de Z menos I BZ é Hermit Biele e vale mais ainda né vale a identidade básica que o K de WZ é igual a B de Z A de W barra menos A de Z B de W barra sobre P Z menos W barra o que eu estou querendo dizer é o que a gente está querendo dizer é que portanto o espaço H de E existe né porque a função é Hermit Biele H de E existe tem um já sei que esse é um espaço de Hilbert com o núcleo reprodutor a própria K é o seu núcleo reprodutor né K tudo bem essa identidade aqui vale para todo W e Z para todo isso aqui é para todo W não real no princípio eu não tenho informação sobre os dados reais mas esse aqui é um núcleo reprodutor para todo W real é legal então o que é que eu tenho agora é o seguinte se eu tenho como o núcleo reprodutor é o mesmo para as duas certo se eu pegar uma se eu pegar uma F se eu tomar uma F F de Z da forma somatório de K de W e Z uma soma uma soma com uma combinação linear de K de W e Z de uma combinação linear finita desses caras tomar uma combinação linear finita desses caras aí certo essa função aqui ela pertence aos dois espaços vocês concordam pertence ao H e pertence ao H de E por quê? porque cada função dessa pertence ao H e ao H de E vamos dizer aqui que os W são complexos mas não são reais tá só pertence ao H e ao H de E essa função pertence aos dois espaços e eu afirmo para vocês que essa função tem a mesma norma nos dois espaços e eu afirmo para vocês que essas funções tem a mesma norma nos dois espaços a norma de F ao quadrado em H o espaço H é simplesmente a soma de A e a J barra K de W e WJ botar K de W e Z escalar K de WJ Z né se eu botar esse cara aqui dá K de W e WJ então aí a J barra né pela própria definição isso aqui obviamente também é a mesma norma da F no espaço H ao quadrado tá claro? então qualquer combinação linear de caras desse tipo tem a mesma norma nos dois espaços agora tu tem dois espaços eles tem uma porrada de elementos iguais os elementos iguais tem a mesma norma os elementos pertencem aos dois espaços tem a mesma norma agora você vai usar o fato de que esses caras aqui são densos em ambos os espaços essencialmente concluir que os dois espaços são iguais e isométricos né ou seja então se F e N se você tem uma sequência é vamos lá então primeiro agora a gente observa aqui observe que as funções K de WZ com W complexo mas não real isso é importante trabalhar com não real porque tudo que a gente fez foi para W não real né que essas funções aqui que esse conjunto aqui ele é denso em H e H de E é denso nos dois conjuntos por quê porque de fato se você pegar o se existe se existe uma F que é perpendicular ao espaço gerado por essas funções se ela perpendicular todas elas o que eu quero é denso então eu pego o espaço gerado por eles que é o espaço todo se não for o espaço todo tem alguma opção que é ortogonal certo se eu ver o F que é ortogonal tem ortogonal todos esses caras mas quando eu fiz o produto escalar de F K de W e Z tanto em H como o H de E não aí tudo bem isso aqui agora em H se eu fizer um isso aqui em H eu sei que isso aqui dá F de W em H é o H de Z mas o negócio é que eu não sei ainda que o H é igual ao H de Z mas tudo bem se existir uma F pertencente ao H tal que ela é perpendicular ou expanda essas funções aqui o expand em H então o F escalar com K de W e Z vai ter que ser igual a F de W isso aqui vai ter que ser zero para todo ponto W complexo que não é real ora mas se isso aqui é zero para todo lado complexo que não é real isso aqui implica que a função tem que ser identificamente nula porque meu espaço de ribbit é um espaço de funções inteiras certo mesma coisa se existir mesma coisa para o E mesma coisa para o H de E se existir uma função em H de E que é perpendicular ou expande todas essas caras em H de E então essa identidade aqui é F vale também em H de E que é F de W vai ser zero então esses dois espaços são densos e aí então você você conclui você pode concluir então você tem dois espaços de Hilbert você tem um conjunto o mesmo conjunto que está na interseção dos dois e que é denso nos dois os dois espaços são o mesmo e são isométricos porque aí você vai lá tome tome agora F pertencente ao H se F pertence ao H então isso aqui implica que F é o limite de FN onde FN pertencem a esse span aqui onde FN são dessa forma portanto é F de W que é igual ao produto interno de F KW de Z produto interno em H isso aqui é o limite de F de N escalar KW de Z em H definido é isso daqui é o limite e por que isso aqui vale porque FN converge para F na métrica de H se converge na métrica de H então o produto interno com qualquer função particular do espaço de H vale então isso daqui é o limite de F de N de W quando N vai para infinito então essa função F no teu espaço H é não só o limite de FN na métrica de H como o limite pontual agora se a sequência é coxi se essa sequência aqui de FN é coxi na métrica de H ela também é coxi na métrica de H de E porque essas funções estão nos dois espaços tá, então essa sequência FN de coxi em H se somente se essa FN é coxi em H de E eu já vi que essa FN está convergindo para uma F em H como ela é coxi em H de E ela converge para uma G em H de E tá mas da mesma forma em H de E também vale que o limite de FN de W é igual ao limite de FN com evolução com K de W em H de E que é igual como a FN converge para G então vamos lá vamos fazer essa conta aqui agora voltando isso daqui é igual ao limite quando N tende a infinito de FN K de W Z em H de E que é igual as FN em H de E convergem para G G com evolução com K de W Z com evolução não produto interno em H de E e G produto interno da G de W então G de W é igual a isso aqui igual a isso aqui que é igual a isso aqui que é igual a F de W e aí você prova então que essa G tem que ser igual a F né então o limite essa sequência de coxi o limite dela é F sequência de coxi o limite dela é F também nos dois espaços é a norma de F nesse espaço H ao quadrado é o limite das normas de FN nesse espaço ao quadrado as normas FN tem a mesma norma nos dois espaços e a norma de FN nesse espaço aqui é exatamente a norma de F já sei que G tem que ser igual a F ou seja cada F então em H está em H de E e tem a mesma norma da mesma forma cada G em H de E está em H e tem a mesma norma portanto esses dois espaços são os mesmos e são geométricos tá então isso aqui conclui a prova módulo a gente saber provar esse lema 3 tá e aí eu afirmo para vocês só o seguinte talvez na próxima aula eu comece por isso daqui mas eu afirmo para vocês que o que a gente tem que provar na verdade é vamos supor que você tem uma função K que satisfaz todas essas propriedades aqui certo vou botar a prova do lema 3 ou pelo menos a prova do lema 3 prova do lema 3 vamos botar pelo menos em nossas condições prova do lema 3 em nossas condições é o seguinte é na verdade a gente tem um pouquinho mais do que isso a gente tem que isso aqui vale para todo W0 isso aqui vale para todo alfa e aí eu digo para vocês se vocês pensaram nesses problemas aqui pensaram bastante eu para o problema quando fiz isso aqui pensava bastante se você faz faz conta faz conta faz conta aí você para aí você come aí você vai lá e faz mais conta mais conta mais conta aí você para você come você dorme aí você vai lá e faz mais conta mais conta mais conta resolve os sistemas e tudo tal depois você resolve o porrado de sistema você se convence que tem que ter uma solução você faz as simplificações no sistema a solução é esse é o espaço L de Z deixa eu dizer para vocês o que é que ele tem que ser ele tem que ser é o que é que esse cara tem que ser agora eu não sei mais ele tem que ser esse cidadão aqui vamos ver se eu mostro para vocês aqui pronto na verdade para qualquer alfa não a resposta desse problema aqui se você tiver um alfa no semplano superior que satisfaz essa equação o seu é dizer igual a esse aqui tá vai dizer igual a esse aqui é é uma solução você vai ter que provar que essa propriedade aqui para um W0 implica para todo W0 vamos ver isso aqui isso aqui vale para um alfa se essa propriedade vale para um W0 vai valer para todo W0 não real você vai provar que esse espaço aqui é a solução de fato se você define isso aí como sendo o seu vai dizer só para acabar aqui cinco minutinhos se você define esse espaço como sendo o E então vamos lá eu disse para vocês que é para escolher o E de Z como sendo L de A de Z alfa de Z sobre L de alfa alfa elevado a meio é é vou ter que fazer umas continhas aqui vou ter que fazer umas continhas aqui para provar que isso aqui é a resposta isso aqui eu não vou fazer em cinco minutos não na próxima aula eu vou começar daqui vou começar mostrando que esse cara aqui é a solução desse nosso problema mas deixa eu ver se eu consigo mostrar essencialmente só porque isso aqui vale você vai ter que ver como é que a L muda como é que a L é ou seja essencialmente se se você chamar se esse cara que for seu espaço a sua A de Z vai ser essa constante né 1 sobre L de alfa Z L de alfa alfa elevado a meio tá vezes a meio né isso aqui vezes o L de alfa Z mais o L de alfa Z barra barra isso aqui dá o seu A de Z e o seu B de Z vai ser 1 sobre 2 L de alfa meio aqui tem um I né isso é I vai ser L de alfa Z menos L de alfa Z barra barra tá aí você vai ter que só que usar a definição você vai ter que só que usar essa propriedade aqui quando você usa a própria definição do L e como é que o K como é que você passa a barra pra dentro do K você passa a barra pra dentro do K conjugando né então você vai passar a barra pra dentro do L conjugando e trocando o sinal porque esse aqui vai trocar o sinal tá admitindo que essa propriedade vale pra alfa isso aqui vale pra todo o alfa pra todo W0 tá então esse aí vai trocar o sinal esse cara aqui vai ficar quando eu conjugar esse negócio aqui vai passar pra dentro e vai trocar o sinal então esse aqui vai ficar menos alfa barra esse cara que vai passar pra dentro vai trocar o sinal vai ficar isso aqui se você acreditar nisso é e aí simplesmente o que é que você tem por essa condição inicial aí quer dizer tem só acabar essa conta aqui tem que tá 5 minutos já é esse cara aqui né o L de alfa alfa é um cara que é L de alfa alfa é um cara que é real né é real porque K de alfa alfa é real aqui tem 2Pi alfa menos alfa barra esse cara que é real e o L de alfa barra alfa barra vai ser igual a menos L de alfa alfa tá você tem que fazer isso aqui você faz um bota uma porrada troca alfa por menos alfa bota alfa 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 barra você vai encontrar que o L de alfa barra alfa barra igual a menos L de alfa alfa é então isso aqui dá menos quando eu jogar essa fórmula aqui botar o W igual a o botar o W igual a o Z nessa fórmula você vai encontrar exatamente o que se você botar o W igual a o Z você vai encontrar que L de ZZ vai ser igual a é me ajudei aí L de alfa Z L de Z alfa sobre L de alfa alfa menos L de alfa barra Z L de Z alfa barra sobre L de alfa alfa já usando que o L de alfa barra alfa barra é menos L de alfa alfa passa esse cara pra cá você vai encontrar que L de alfa alfa L de ZZ é igual a aí esses caras aqui você tem um modo de trocar o alfa e o Z na entrada do L você troca o alfa e o Z na entrada do L usando essa propriedade pro K você troca conjugando agora você troca conjugando mas aqui você troca também e não vai mudar o sinal tá então você chega simplesmente na condição que esse cara aqui é o L de alfa Z barra então isso aqui vai ficar L de alfa Z ao quadrado menos e aqui vai ficar o L de alfa barra Z ao quadrado então isso aqui é de estrela de estrela você chega nisso que isso implica isso e aqui a norma ao quadrado eu posso passar como eu passo conjugando só faz trocar o sinal eu posso passar esse cara pra cá o módulo vai ficar o mesmo né pronto você chega nessa conclusão isso aqui é exatamente o que você quer como isso aqui é maior do que zero se o alfa não for real e o Z não for real se o alfa tiver o alfa e o Z aqui estão no seu semplano superior tá então isso aqui é maior do que zero isso aqui é simplesmente o E de Z ao quadrado menos o E estrela de Z ao quadrado fez alguma constante aqui né portanto a identidade mais difícil a identidade de Hermit Biller ela segue exatamente disso aí segue dessas propriedades que eu falei pra vocês ver que a A é real inteira ver que quando você passa Z barra barra aqui fica igual exatamente como é que você pode trocar você tem que só investigar como é que você pode trocar as entradas do L e do K e como é que você pode conjugar você vai usar sempre você vai usar sempre essa segunda fórmula aqui pra conjugar passar o conjugado pra dentro e essa daqui pra trocar as entradas tá e aí você faz as mesmas relações pra o L como é que você conjuga a L você conjuga trocando sinal e troca as entradas conjugando mas sem mudar o sinal e aqui pronto então no nosso caso a gente acabou né porque no nosso caso isso aqui vale isso aqui vale pra todo o alfa isso aqui vale pra todo o W0 que não seja o real onde a gente acabou no caso do problema mesmo isso aqui então na verdade pro nosso caso a gente poderia escolher esse espaço na verdade não existe só um espaço que satisfaz essa identidade não existem múltiplos espaços eu podia escolher qualquer L de alfa Z sobre L de alfa alfa quadrado onde alfa qualquer cara no sem plano superior né no caso do problema aqui nos formos 52 e 53 onde você tem essa identidade aqui que vale pra um alfa a princípio só pra um alfa você vai ter que escolher o E como sendo isso daqui e você vai ter que provar que essa identidade aqui que inicialmente vale só pra um W0 vai valer pra todo o W no sem plano superior no complexo não real essa é a minha dica pra vocês resolver os formos 53 tá mas o nosso caso do teorema que é uma situação um pouquinho mais fácil a gente tem isso aqui pra todo o W0 e todo o alfa a gente tá concluído tá vocês entenderam? tá isso aqui seria revelar o doce pra vocês né mas pro cara até chegar aqui nesse guess aqui nesse chute aí você tem que fazer um bocado de conta e resolver um bocado de sistema pra poder se convencer que isso aí é o lugar certo pra você procurar tá então vamos encerrar por aqui hoje depois vocês dão revisada aí no vídeo na aula se ficou alguma dúvida a gente continua na quinta-feira tá fica a palestra aí o convite pra palestra 3 e meia e a gente se vê na quinta-feira então 3 e meia valeu vocês me entregam quem não entregou a lista hoje entrega na quinta mas era pra atender